Você já tá com saudade de assistir aquelas provas, aquelas Diamond Leagues, aqueles hashtag notícias que eu trazia aqui no canal, trazendo aqueles super resultados dos caras voando nas pistas e nas ruas. Mas essa ansiedade vai passar, galera, porque vai rolar aí uns eventos super bacana e eu vou trazer todos eles aqui pra você hoje, pra você não perder nada e ficar informado de tudo que tá rolando no mundo da corrida. Fala, galera! Eu sou o Renan Teles, treinador e atleta, e hoje vamos ter aqui um hashtag notícias super especial recheado de provas que vocês vão curtir. Então é isso, bora pro vídeo e não se esquece de deixar aquele seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal e venha fazer parte desse mundo dos loucos por corrida. Bom, galera, iniciando aqui com o super evento que vai rolar aí entre dois grandes times. O Tim Gebritsen, aquele time dos irmãos noruegueses que voam nas pistas contra o Tim Scheriot, galera. Os quenianos voadores das provas de 1500 metros rasos. É isso mesmo. Como vocês sabem, não estão tendo aí provas oficiais, né, aquelas provas da Diamond League de pista. Então a etapa de Oslo decidiu fazer um evento diferenciado. Cada atleta na sua pista. Então os irmãos em Gebritsen vão competir lá em Oslo, na Noruega, e os quenianos vão competir em Nairobi, lá no Quênia, galera. Vai ser uma prova transmitida ao vivo em tela dividida. Uma prova de 2000 metros. É isso mesmo. Vai ser de tirar o fôlego, galera. E a cuida vai ser o seguinte. Vão ser cinco atletas de cada time, tá? E os três primeiros atletas vão se somar os pontos. E o time que fizer o menor tempo vai ser o campeão, galera. Então vai ser uma prova muito da hora em tela dividida. E você vai poder acompanhar os dois times rasgando. Então vai ser uma etapa da Diamond League de Oslo adaptada. E vai ser muito da hora. Além disso, galera, o Team Gebritsen vai tentar quebrar o recorde europeu dos dois metros rasgando que já dura 35 anos. E pertence ao grande britânico Steve Crow, galera. Com a marca de 4 minutos, 51 segundos e 39 centésimos. Então além desse grande evento, os caras vão tentar quebrar esse recorde que já duram quase 35 anos. E essa prova vai ser transmitida ao vivo e vai ser um sucesso, galera. Então fiquem de olho aqui no meu canal e também lá no meu Instagram que eu vou soltar aí algum link que vai transmitir ao vivo. Provavelmente vai transmitir no YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? E além dessas provas, galera, vão rolar também outros tipos de prova. Vai rolar o salto com vara, o lançamento de disco e também uma prova de 300 metros com barreiras. Onde os caras também vão tentar quebrar recorde mundial nessa distância diferente. Então vai ser um evento super bacana. E eu tenho certeza que você não vai querer perder nada, não é mesmo? E galera, vou falar agora de uma ação super bacana que o meu amigo Roger Ruivo do canal Corra com Ruivo junto com Agora Corre Perfis lá do Instagram estão organizando para ajudar os atletas de elite, galera. É isso mesmo. Como vocês sabem, não estão tendo provas de rua. E muitos atletas de elite viviam de premiações dessas provas. Então eles estão passando aí por maus bocados. Então os meus amigos aí decidiram ajudar esses atletas e vão organizar um super evento. Eles estão organizando uma vaquinha para ajudar esses atletas e você pode ajudar financeiramente esse projeto e estar ajudando os nossos atletas de elite. E vão ser beneficiados, galera, mais de 30 atletas de elite. É isso mesmo. E além disso, nesse sábado agora, dia 6 de junho, vai rolar uma live de 10 horas lá no canal do meu amigo Corra com Ruivo onde alguns desses atletas que vão ser beneficiados vão correr provas de 5 quilômetros. É isso mesmo. Cada um na sua casa, cada um na sua região. e vai ser transmitido ao vivo lá no canal do meu grande parceiro Corra com Ruivo. Então coloque na sua agenda, dia 6 de junho, 10 horas de live. Vai ser muito da hora, tá? E se você poder ajudar financeiramente, eu vou deixar o link da vaquinha aqui embaixo para você poder doar lá o que você puder, tá, galera? Vai ser muito bacana poder estar ajudando esses atletas que vivem desse esporte e estão passando por maus bocados agora. Então conto com vocês para ajudarem também a acompanharem essa live que vai ser muito bacana. E para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, galera, a minha namorada, Laís Barbosa, criou um canal no YouTube super bacana. Ela que é professora de educação física especializada aí em recriação está passando algumas atividades para você que está aí na quarentena passar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a criançada que está aí, tá? Ela é professora em escola, está passando seus trabalhos aí em home office para a galera. Então ela pensou em colocar esses vídeos no YouTube para você também poder repassar aí para a criançada, galera. É muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, ainda mais nessa quarentena, que elas não estão indo para a escola e muitas vezes ficam paradas aí em casa só mexendo no celular. Então vamos colocar essa molecada para brincar, para se mexer. Então corre lá no canal da Laís, se inscrevam. Eu vou deixar aqui nos cards e também vou deixar aqui no link da descrição. Corre lá, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o seu like lá nos vídeos que estão super bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, um hashtag notícias aqui mais curtinho trazendo a notícia desse mundão e também o canal da minha namorada que está muito bacana. Então se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Se você é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos. Por corrida, me sigam nas redes sociais. O meu Instagram pessoal, Renan Telezuan. O Instagram da minha mentoria de treinamento. Para quem não sabe, eu sou treinador. E se você quiser treinar comigo à distância, mande o que eu quero no primeiro link aqui da descrição, beleza? Me segue lá, RTRANTIN também, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ou quem sabe até o próximo hashtag notícias. Corra para o sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus